Fala galera, me chamo Santiago, você tá no meu canal, seja bem-vindo, deixe seu like, se inscreve aí, manda pra todo mundo e que Deus abençoe a todos, valeu! Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei, tu és santo, ó Senhor! Eu vou te ouvir, só me te confiarei, eu nada temerei, eu me te ouvirei, pois eu sei que vivo está. E um dia focará, e se ao teu lado está, pra se pilará, aleluia! Vem Jesus, vem Jesus! Maranata, ora, vem Senhor Jesus! Vem Jesus, vem Jesus! Maranata, ora, vem Senhor Jesus!